O que é, na verdade, o sistema imunológico? Qual é o papel dele no corpo humano? Então, resumidamente, o sistema imunológico é como se fossem soldadinhos que cuidam da nossa saúde. E, principalmente, a gente tem que ter duas grandes barreiras. Por quê? A doença, ela entra ou pelas mucosas ou por algum orifício do corpo. A nossa pele é um grande protetor e as nossas mucosas também. Com esses tratamentos naturais, o que a gente tenta fazer? Melhorar a qualidade dessa mucosa, impedir que os vírus e as bactérias passem essa barreira e caiam no sangue. Porque aí a doença fica muito maior. Entendido. Bom, se a nossa imunidade estiver baixinha, o que pode acontecer com a gente? Tudo, né? Então, o que acontece? Quando a gente come bem, a gente dá substrato para o nosso corpo fazer células de defesa. Então, se um bichinho, se algum antígeno entrar no nosso corpo e fizer mal, o que acontece? O nosso corpo vai lá, os soldadinhos vão lá, matam e ele não chega a fazer um dano muito grande. Então, por isso que a gente come bem. Porque a gente precisa de vitamina, a gente precisa de proteína, a gente precisa de minerais para que a gente consiga fazer esses soldadinhos. Fazer essas células imunes e fazer com que o nosso corpo fique mais forte. porque se a gente tem muita célula imune, o que acontece? O nosso corpo, ele reage muito rápido. Então, a gente tem pouquíssimos sintomas. E há como manter esse nosso sistema imunológico saudável? Sim, muito. Só com alimentação? Com alimentação. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o intestino hoje é um órgão maior do nosso corpo. Tudo é absorvido pelo intestino. E às vezes, se o nosso intestino estiver muito inflamado, ele não está absorvendo. Então, qual é a nossa solução mais moderna hoje? É soroterapia. A gente põe esses nutrientes, independente do nosso intestino, dentro da corrente sanguínea. Fala-se muito hoje de soroterapia. Eu tenho ouvido muito isso. E, de fato, é isso que... É isso que a gente tenta fazer. Deixar o corpo com o máximo de nutrientes possível, independente do intestino. Porque às vezes você fica tomando vitamina, suplemento, 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 nada sobe. Por quê? Nada sobe, eu não estou absorvendo. Então, você está jogando fora. Tá. E do soro, isso não acontece, porque você já coloca, ele é ativo, em loco, dentro da corrente sanguínea. Por isso que ele é mais rápido, mais efetivo e interessante. Mas a gente mantém com uma boa alimentação, porque a gente não pode viver de suplemento, né? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem possibilidades para adultos, crianças. O mel é um potente anti-inflamatório. Tá. O mel dá energia, o mel tem micronutrientes que ajudam muito na imunidade. Porém, crianças abaixo de dois anos não podem consumir o mel e diabéticos não devem consumir o mel. Então, o que a gente usa para substituir, às vezes, suco de maçã. Suco de maçã. Suco de maçã, que é docinho. É, porque o suco de maçã, prensado a frio, ele não tem adição de açúcar. Ele é um próprio adoçante. Então, como que a gente faz esse xaropinho aqui, que eu acho um coringa maravilhoso. A gente põe um pouquinho d'água. Três dentes de alho. Detalhe, gente, o alho, ele não pode ser cozido, senão ele perde a alicina. Tem que ser cru. Então, a gente põe um alho. Quanto de água, mais ou menos, tem aqui, Ana? Mais ou menos, uns 100, 150 ml. Ah, adoro isso aí. Gengibre. Gengibre, adoro. Gengibre é um ótimo digestivo, ele protege muito as vias aéreas, impedindo que os vírus entrem por elas, né? Todo cantor gosta, né? Porque a gente masca isso antes de começar a gravação, antes de fazer um show. Ó, hortelã. Hortelã também tem um alto poder imunológico. Suco de limão, vitamina C, fundamental para a gente fazer células de defesa. Tá. Tá? O mel a gente vai deixar para depois, tá? Então, nós vamos bater aqui com o mixer. Esse xarope, para que que vai servir, Ana? Hã? Esse primeiro xarope? Esse é um xarope ótimo para tosse. Tá. Inclusive, tem a receita inteira no meu Instagram. É o que faz mais sucesso. Então, vamos dizer qual é o seu Instagram. Arroba? Doutora DRA Ana Luísa Vilela. Ok. Tá, ó. A gente bateu. Eu bato bastante. Você pode ser, não tem um mixer em casa? Você pode fazer num liquidificador, gente. Deixa aqui, um pontinho. Aí a gente vai coar. E o mel? O mel vai no fim. Ó, a gente coa, tira o excesso. Ó, e como que a gente vai fazer? Não tenho ideia. Três medidas de suco para uma medida de mel. Essa é a conta certa. Ah, tá. Tá. Tem fórmula? Tem fórmula. Tá. Ó, deixei esse tantinho aqui. Tá. Aí a gente pode medir, eu trouxe até um medidorzinho. Sim. Mais três medidas, a gente pode usar também aqui o olho para a gente... Esse mel é bom, hein? Mel da roça, hein? É, esse mel é bom. Trouxe de Minas aqui. O quê? Ó, e a gente faz. Interessante, dá para guardar uns três dias na geladeira, Rony. Tá. Tá? Mas assim, o legal é você ir fazendo e consumindo, fazendo e consumindo, três vezes ao dia. Como é um xarope para tosse e a gente usa o mel, o mel protege muito as vias aéreas. Tá. E o gengibre também. Então é legal que a gente tome várias vezes ao dia. Ô, Rony. Não tem uma... Fala, meu amor. Posso fazer uma pergunta para a doutora aproveitar? Claro, fala, meu amor. Doutora, eu, por exemplo, sofro muito de sinusite. Esse xarope ajuda também, assim, a descongestionar ou é só para tosse mesmo? Ele ajuda também, mas era interessante você colocar abacaxi. Ah, abacaxi? É, abacaxi, ele tem bromelina. Bromelina. Bromelina é um espectorante famoso. E assim, existem até xaropes de farmácia com bromelina. Então, se você usa ou o chá da casca, mas o interessante também é que a bromelina funciona melhor crua. Então, bater com... Tá. Esse para sinusite, né? Esse para sinusite. Ai, que bom. Ó, Rony, aqui, ó, pronto. Agora, tem uma diferença de xarope sintético para xarope natural. Qual é a diferença? Porque, normalmente, os xaropes são feitos a partir de substâncias. Tá. Tá? A aspirina é feita de uma planta. Sim. Então, eu só modulo, muitas das vezes, eu tiro os nutrientes, o que eu preciso da planta, as substâncias que são ativas e faço um xarope. Entendi. Ou então, eu faço moléculas similares. Entendi. A opção, um xarope natural, gente, não substitui um antibiótico. Um xarope natural não substitui um tratamento convencional, mas ele ajuda muito a prevenir. Então, assim, se você tem uma doença muito recorrente, se você pega muitas viroses, então, nada melhor do que a gente incrementar a nossa dieta com essas coisas. Porque ainda não existe, na verdade, receita milagrosa. O cara tá com uma mega virose, uma bacteremia brava. Vai ter que tomar antibiótico. Vai, tem que. Agora, que isso aí ajuda, sem dúvida nenhuma. E aí